Vamos preparar uma calda para eliminar com pulgões e coxonilhas. Vou utilizar 2 colheres de sopa de sabão de coco líquido, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 500 ml de água e um borrifador. Colocar na água o sabão de coco e o vinagre, mexer e tá pronto. Pronto para o uso. Pronto para o uso. Pronto para o uso.